Arrepare não Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou doido Me eletrizou assim quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou doido Me eletrizou assim quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Mas como é triste Essa nossa vida de artista Por que cantar? Parece com não morrer Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer 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 É igual a não se esquecer